Nós vamos orar? Não vamos pedir a Deus para dar a palavra para o pegador. Deus já deu a palavra para ele. Nós vamos pedir ao Senhor para ungir os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para recebermos a palavra que Deus já deu a ele. Oremos, Senhor nosso Deus, eterno Mestre Jesus. Estamos aqui na Tua presença, Pai querido, e foi convidado o Teu servo, Jim Witt, para trazer aqui a palavra do Senhor para os nossos corações. Pai querido, eu sei que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor já deu a ele a palavra. Unja a nossa vida para que possamos receber essa palavra, meu Pai querido, e que ela possa vir com virtude aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Amém. Ainda de pé. Eu gostaria de dizer que eu estou muito animado com vocês essa noite. Acho que pode tirar um pouquinho do grave aqui para a gente. Dos retornos. A palavra do Senhor diz que eu me alegrei quando eu fui à casa do Senhor. Estamos aqui essa noite, né? Na presença do Senhor. Eu já estou sentindo o Espírito aqui. Amém? Eu sei que Ele está aqui. Porque a palavra diz que quando dois ou três se encontram em o nome dEle, Ele estará lá. Ali Ele estará. Amém? Vocês podem se sentar. Se eu não me lembrar de te dizer isso, eu vou te sentar o resto do tempo. Eu acho que eu esqueci de pedir para vocês sentarem. Vocês estavam aí em pé o tempo todo. Porque às vezes eu fico empolgado. Eu esqueço de algumas coisas. Eu quero agradecer ao pastor por me dar essa oportunidade aqui essa noite. É uma honra para mim. E é uma honra para mim. É um poder para mim. Eu fico muito grato. E eu realmente aprecio isso. Deus me deu uma palavra para essa noite. Mas primeiro eu preciso falar algumas coisas. Essa manhã era quatro horas da manhã. O jovem que normalmente traduz para mim. Me mandou uma mensagem dizendo que um dos seus avós tinha falecido. E que ele tinha que ir para São Paulo. Ele não poderia estar aqui. Então eu fiquei um pouco, entrei em pânico. Porque eu não conhecia ninguém que poderia traduzir isso aqui hoje. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu estive em muitos lugares. E nunca aconteceu. Que Deus me desamparou. Então o Senhor me deu um, não só um tradutor. Ele me deu dois. Deus tem tudo que nós precisamos. Essa manhã quando eu estava orando. Eu estava andando por aí na comunidade. E eu estava lembrando quando Elias. Estava escondendo na caverna. E ele estava orando a Deus. Ele disse, Senhor, eu sou o único aqui que ainda o adora. Mas ele não sabia que tinha muitos que Deus queria salvar pela glória dele. Então quando a gente pensa que somos só nós. Deus tem mais. Deus é capaz. Ele pode. Ele pode fazer abundantemente mais. Mais do que você pediu. Mais do que você imaginou. Deus sempre abriu caminho para o povo dele. E isso é uma das coisas que eu quero falar nessa noite. Mas só para falar aqui para vocês, eu estou um pouco nervoso agora. Eu tenho minha família aqui. Meu cunhado, minha cunhada. Meu cunhado, minha cunhada. Meu sogro, minha sogra. Meu afilhado, Pedro Lucas, que é o meu xará, pessoal. Eu sou Pedro Lucas também. Eu estou honrado que vocês estão aqui. Significa muito para mim. Então eu vou tentar não chorar. Tentar não ficar emocionado. Vai dar tudo certo. Mas quando nós chegamos aqui. E as irmãs começaram a cantar. Eu disse para o Pedro. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Eu posso te dizer que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele pode fazer o que Ele quiser e Ele vai fazer. Qualquer problema que você tiver na sua vida, Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Não saia daqui nessa noite sem receber o que o Senhor tem para a sua vida. Eu amo sentir a presença dEle. Eu amo sentir a presença dEle. Amém. A música que falou que a sua bondade me seguirá. O Senhor está sempre nos seguindo. O Senhor está sempre correndo por nós. As pessoas perguntam, como você se aproxima de Deus? É bem fácil. A Bíblia diz que se você se aproxima, Ele também se aproxima. Então, quão perto você deseja estar dEle nessa noite? É depende de você. Quão perto você quer estar. Eu quero estar bem juntinho dEle. Eu quero estar na presença dEle. Porque às vezes eu penso no meu passado. E eu jamais quero voltar lá. Eu quero caminhar adiante. A Bíblia diz para não dar chance para o inimigo. A Bíblia diz resistir ao inimigo. E ele fugirá de vós. Nós não precisamos de correr dEle. Nós podemos estar firmes. E resisti-lo. E botar-lo na corrida. Nós temos poder. Nós temos poder aqui. Nós temos poder aqui do Espírito Santo no nosso coração. Deus nos deu força. Não tem tentação que o Senhor já não tenha preparado um caminho para que nós possamos resistir. Amém? Existe um ditado nos Estados Unidos. O diabo me fez fazer isso. É uma frase muito popular lá. A verdade é que o inimigo não pode te fazer fazer nada. Te obrigar a fazer nada. Nós caímos em pecado por causa da nossa própria mente. E nossos desejos. Dos nossos desejos. Nossos próprios desejos. Eu vou te dar um exemplo disso. Isso é quão fácil as pessoas mudam. Começa com um pouco de... Começa com uma decisão. Começa com uma decisão. Um exemplo é... Eu estava um dia assistindo uma série na Netflix. Era sobre o governo. Era sobre o governo. E isso começou e fez isso realmente interessante. Era bem interessante no começo. Mas eu percebi algo. A linguagem que eles estavam usando começou a piorar um pouco. De pouco em pouco. E eu continuei assistindo. E a próxima coisa que eu vi. Tinha dois caras se beijando. Foi aí que eu desliguei. E o Espírito do Senhor falou comigo. O Espírito do compromisso vai te levar para a morte. O Espírito do compromisso. Quando nós fazemos coisas que nos compromissamos. Nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Quando nós compramos é quando nós sabemos que é errado. Mas nós fazemos isso de qualquer forma. Está indo para o contexto. Você está indo para o contexto. Oh, ok. Está ok. Nosso primeiro tempo. É a nossa primeira vez. Mas o inimigo te leva de pouco em pouco. Em um caminho que você não teria ido por você mesmo. Mas são as pequenas coisas. Quando nós começamos a compromissar. Nós nos encontramos em meio ao pecado. Nós nos encontramos andando para longe do Senhor. Porque nós não estamos mais confortáveis. Nós nos movemos um pouco mais longe. Nós tentamos ficar mais confortáveis. Mas até que a gente percebe. Que o nosso pecado nos separou do Senhor. E nós pedimos perdão. Nós nos aproximamos mais perto de Deus. Nós tentamos nos aproximar. E nós nos aproximamos mais perto de Deus. É fácil entrar no pecado. Nós achamos mais difícil voltar para Deus. Porque pecar é fácil. Muitas pessoas pecam. Muitas pessoas gostam. Muitas pessoas gostam. Muitas pessoas acham fácil. Viver para Deus não é fácil. Viver para Deus. Viver para Jesus não é fácil. Mas tem um valor eterno. Jesus disse. Eu vou preparar-vos um lugar. Ele disse. Na casa do meu pai. Há muitas moradas. Para aqueles que amam a Deus. E ficam com Deus. Deus tem um lugar preparado para você. A Bíblia diz que no nome de Jesus. Não existe outro nome abaixo dos céus. Que um homem pode ser salvo através. Somente pelo nome de Jesus. Eu estava em uma igreja uma vez. Um homem lá. Ele disse. Você não pode falar do nome de Jesus muito. Ele falou. Você não pode falar do nome de Jesus muito. Eu falei. Mas não tem outro nome. Não tem outro nome. Que concede salvação. Não tem outro nome que cura. Qual outro nome poderia me levar para o céu. Então eu declarei o nome de Jesus. Todos aqui nessa noite. Porque não tem outro nome. Que pode salvar um homem. Somente o nome de Jesus. Seus pais não podem te salvar. Seus amigos. Seus vizinhos não podem te salvar. Só Jesus salva. Amém. Amém. Também quero te dizer duas coisas. Uma é instrução. A Bíblia tem 66 livros de instrução para nós. A Bíblia está cheia de instruções de como viver nossa vida. Como a gente busca salvação. Somente a palavra de Deus tem isso para nós. Não tem outro livro. A Bíblia tem essa instrução para nós. E Jesus, através do pastor da sua igreja. E Deus fala através dele. Através da palavra dele. Para te ensinar como viver a sua vida. Se a gente seguir as instruções. Da palavra do Senhor. Nós vamos ter a vida eterna. Mas se nós escolhermos não seguir. A palavra do Senhor. Tem um inferno esperando por nós. Eu quero ir para o céu. Eu não vou me arriscar. Eu estou pedindo para vocês. Não arrisquem. Só porque o mundo diz que algo é popular. Não quer dizer que isso vem do Senhor. As pessoas estão andando por aí confusas. Eles não sabem quem eles são. Ou o que Deus criou eles para eles. O que Deus tem para eles. O mundo todo. Foi invadido. Em todos os lugares que você vai, você vê isso. Você vê depressão em todos os lugares que você vai. As pessoas estão tristes. Não importa se são ricas ou pobres. As pessoas estão se suicidando. Tudo começa com pecado. As pessoas arriscam. Elas se afastam de Deus. Se afastam mais de Deus. Jesus sempre está chamando para que nós nos aproximemos dele. Eu lembro quando Jesus chegou lá. E o Peter estava no canto pesquisando. Simão de Pedro que ele estava pescando. Esse homem era um pescador. Ele não foi para a universidade. Mas Jesus disse, me siga. Para que eu te faça pescador de homens. Tinha algo especial sobre Jesus. Por que um homem é deixado para trás sua família, seu trabalho. Para seguir alguém. Porque ele disse, siga-me. Ele entendeu com quem ele estava falando. Ele percebeu que ele estava falando com o Messias. E Jesus está sempre nos chamando para nos aproximar dele. Ele disse, venha com os seus pecados. E ele disse, eu vou te descansar. Eu vou te livrar de todo o mal. Ele disse, eu venho para assarar os corações. Pessoas com depressão. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. E muitas coisas aconteceram nas suas vidas. Jesus é o caminho. Ele ainda está te convidando. Venha. Venha. Sempre foi pelo chamado. O chamado está para todos nós. A Bíblia diz que o Espírito me puxa para perto. Essa é a oportunidade que nós temos de ser salvos. Eu conversei com muitas pessoas no decorrer dos anos. Eles disseram, eu vou ser salvo depois. Talvez quando eu ficar velho. Talvez um pouco antes de eu morrer. A Bíblia diz que hoje é o dia do Senhor. Não amanhã. Não ontem. Ele diz que hoje é o dia do Senhor. Nós não sabemos quando a nossa vida vai terminar. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor de água. Que sobe. E dissipa. A vida é curta nessa terra. Mas com Jesus é eterno. Aleluia. Eu já vivi do outro lado. Quando eu era jovem. Eu fiz tudo o que eu podia. Para que Jesus não me amasse. Eu peguei, me afundei no pecado. Nas drogas. Alcoólico. Eu sei como é. Mas eu sei como é também quando o Senhor me liberta. Quando o Senhor te liberta. Quando o Senhor diz. Aquele que é livre. É realmente livre. Jesus pode te liberar. Jesus te liberta. Ele me libertou. Eu quero te falar hoje. No livro de Josué. Josué estava vindo com o exército para Jericó. Ele estava vindo para conquistar a terra de Jericó. Josué enviou dois espias. Para ir checar a terra de Jericó. Para ver qual era o exército que eles tinham lá. Mas os dois espias acabaram indo para a casa de Raab. Raab era uma prostituta. Ela era uma cananeia. Ela era considerada lixo perante a sociedade. Você pode imaginar como era quando ela ia até a cidade. Eu imagino que as outras mulheres não conversavam com ela. Eu imagino que elas evitavam ela. Mas sabe de uma coisa? Ela foi escrita no livro do livro. Amém. Amém. E na Bíblia. Ela fez um pacto com esses dois homens. Elas falaram assim. Me ajudem. E eles falaram que o Senhor vai te salvar. Ela tinha ouvido do Deus dos israelitas. E ela acreditava que ele era um Deus poderoso. Naquela época eles tinham muitos deuses. Mas ela começou a acreditar no único Deus. Ela acreditou no único Deus. Ela ouviu as histórias de quando Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés. E como as pessoas passaram pela terra seca dentro das águas. E como os israelitas destruíram ali todos os exércitos que os enfrentaram. Ela começou a acreditar no Senhor. Ela acreditou no Senhor dos senhores. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela prostituta. Tinha valor para Deus. Todo mundo tem valor para Deus. Já ouvi pessoas dizerem. Que essa pessoa ou aquela pessoa. Não tem esperança para ela. Todo mundo tem esperança para ela. Enquanto eles estiverem respirando. Eles ainda têm esperança para eles. Então eu não me importo do que você fez. Não tem pecado tão grande. Que a graça de Deus não possa perdoar. Ele ainda quer que você se aproxime dele. Ele veio para procurar e salvar os perdidos. Ele veio para procurar e salvar os perdidos. Amém? O ministério dele nunca mudou. Ele está aqui hoje buscando os perdidos. E ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Quando eu olho para Rahab. E a vida dela. E como ela começou a acreditar no Senhor. Deus teve certeza. Fez. Garantiu que o nome dela estaria na Bíblia. No livro de Mateus. Ela está ali na genealogia do Senhor Jesus. Em Hebreus. O nome dela é mencionado pela fé dela. E no livro de Tiago diz que ela foi justa. O nome dela está no livro. Talvez a gente não teria escrito o nome dela no livro. Mas o Senhor viu o valor dela. Ela viveu o resto dos dias dela com a família dela, os israelitas. Ela não foi mais uma prostituta. Alguns de nós talvez fomos alcoólatros. Viciados em drogas. Talvez pessoas más. Mas quando Deus entra. O Senhor muda o nosso coração. Coloca o Espírito dele em nós. Muda a sua vida. Muda a sua vida. Eu conversei com o Atenis esse outro dia. Ele me perguntou, o que você prega? É bem simples. Deus mudou a minha vida. Eu quero ajudar outras pessoas a achar esse sentido da vida. Todos aqui são missionários. Jesus já lhe chamou. Jesus já lhe chamou. Todo mundo aqui tem um propósito. Que nós podemos falar por Ele. Não condenem as pessoas por causa do passado dela. Deus as ama. Ele ainda está se chamando de volta para casa. Para um relacionamento com Ele. Todo mundo tem esperança. Ninguém está perdido. Se lembre disso. Quando você olha para alguém e pensa, Essa pessoa não tem esperança. Não tem sentido em falar com ela. Compartilhe o amor de Jesus. Deixe o Espírito convidar eles. Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso mudar o coração de ninguém. Mas Jesus pode. Jesus pode mudar. Jesus pode. Nós precisamos parar de tentar fazer o trabalho dele. Tentar parar de ajudar Jesus. E deixar Ele operar na vida das pessoas. Ele vai puxar as pessoas para perto. Se Jesus for engrandecido. Ele vai se aproximar de mim. Se eu engrandecer Jesus. Ele vai se aproximar de mim. Então vamos erguer o nome de Jesus nesta noite. Amém. 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 Eu tinha uma palavra diferente para hoje à noite. Mas eu senti o Espírito falar comigo. E para me mostrar esse caminho que eu devia caminhar. Tem muito nessas passagens. Que pode ser pauta para pregação. Mas sabe de uma coisa. Não é uma surpresa que você está aqui nesta noite. Deus não está surpreso. Todo mundo que está aqui nesta noite precisa de Jesus. Amém. Amém. Eu vou te falar uma coisa. Eu olho aqui para trás. Esses são meus seguranças. Para Jesus. Amém. Eles estão aqui assegurando que a palavra está sendo pregada. Eu ouvi um velho pregador dizer uma vez. Eu sou só o cara do jornal. Para Jesus. Só para falar da palavra dele. Jesus ama todos que estão aqui nesta noite. Ele tem um plano para todos nós nesta noite. Eu gosto de ver como Jesus juntou todos os dez mandamentos. E a lei. Então eu gosto de ver como Jesus juntou todos os dez mandamentos. Às vezes eu acho que ele se tornou os mandamentos muito fáceis. Porque Jesus quer uma fórmula muito complexa. Mas Jesus falou ame a Deus de todo o seu coração. Com tudo o que você tem. E ame o seu vizinho como a ti mesmo. A chave é amor. A chave é amor. Amém. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé se vocês puderem. Nós temos todos os pastores e os ministros que estão aqui em cima. Mas eu quero pedir para vocês agora abaixo de curvar suas cabeças e fazer silêncio por um momento. Permita, Senhor, buscar no teu coração. Porque o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para salvar. Para restaurar os seus relacionamentos. Ele está aqui para restaurar famílias. Para restaurar sua vida. A Bíblia diz que todos os pecaram e não são merecedores da graça, da glória de Deus. Mas pelo sangue de Jesus cleanses todos os pecados. E ele tirou todo o pecado. Ele nos lavou de todo o pecado. E ele quer que nós nos aproximamos dele novamente para relacionamento. Então se você pode agora curvar sua cabeça. Examine sua vida por um momento. E eu vou te pedir. Se você precisa de algo nessa noite. Eu vou te pedir para que venha até a frente. Porque o Senhor disse, Jesus disse. Que você estaria orgulhoso de Ele. Ele estaria orgulhoso de você, de o Pai. Tudo o que Jesus fez, Ele fez em público. Tudo o que Jesus fez, Ele fez em público. Então eu vou te perguntar. Se você precisa de algo, venha até a frente. A gente tem os ministros aqui. E claro que eu também estaria feliz de orar por você. Mas tem esses grandes homens de Deus aqui nessa noite. Que querem fazer algo por você através do Senhor. Alguém pode tocar, ministrar? Amém. Mas não saia daqui nessa noite sem receber de Jesus. Sem receber de Deus. Ele pode. Ele te ama. E Ele entregou a sua vida na cruz por você. Para que você pudesse viver, ter vida. E vida em abundância. Amém. Pastor.